Desconexão da Realidade e Leitura Dela Texto de Ludmilla Linz Grillo Título Escolhido pelo Blog Você é capaz de identificar imediatamente desconexões de realidade em palavras cativantes contidas em belos discursos? Estamos o tempo inteiro submetidos a isso. Estamos na era das narrativas, também chamada de pós-verdade. A verdade está sendo substituída pela narrativa mais bonitinha para pegar incautos. Nestes tempos sombrios, quem souber diferenciar a narrativa de realidade já estará um passo à frente dos demais e se destacará naturalmente em qualquer área que escolher atuar. Observe estas lindas palavras do ministro Luiz Hux. Simpáticas, não? Também achei. Mas, se você estiver treinado, perceberá imediatamente que, embora você tenha tido uma sensação legal a ouvi-las, elas não correspondem à realidade. Perceba, há muitas pessoas que, de fato, fazem das tripas coração para ir votar e exercer a cidadania. Sabemos disso. Entretanto, há tantas outras, e elas são muitas, que apenas comparecem por um motivo muito simples. O voto no Brasil, para a maior parte das pessoas, é obrigatório. Todo mundo sabe disso. Muitos votam não porque querem participar da festa da cidadania. Lindo, né? Votam porque, se não o fizerem, sofrerão várias consequências. Não poderão tirar passaporte ou identidade, fazer concurso público, pegar empréstimo na Caixa Econômica Federal, fazer matrícula, estabelecimento de ensino oficial. Essa é a vida real. Sem filtros. Observe, portanto, a desconexão da fala do ministro com uma coisa chamada realidade. Muitas vezes as intenções são as melhores, como eu acho que foi o caso. Mas nem sempre será assim. Você ainda será manipulado por muitas e muitas vezes, e será envolvido por palavrinhas simpáticas que o colocarão nos joelhos e o afastarão da realidade. Você deixará de prosperar porque é incapaz de identificar o que é real e o que não é. É preciso que você esteja treinado para enxergar o problema assim que ele aparecer na sua vida. Eu pretendo ajudá-lo com isso. Por aqui, esse será um assunto recorrente, para que seus pés permaneçam fincados na realidade e sua vida não seja destruída por alguma narrativa que você compre e inadvertidamente.